Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e ó, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo eu tô bolado, eu tô bolado, entendeu? Porque é o seguinte Cês lembram quando minha namorada, ela só ficava jogando Minecraft? Ela não parava de jogar Minecraft e não me dava atenção nenhuma Cês lembram disso? Tá acontecendo a mesma coisa, só que agora com Among Us Eu confesso que eu também já passei uma fasezinha que eu fiquei só jogando Among Us O dia inteiro, sem parar, não dava atenção pra ninguém Mas agora, ela tá nisso e tipo assim, cês não tem noção, ela não faz mais nada Ela não quer fazer mais nada, aí eu chamei ela pra almoçar pra vocês terem uma ideia E ela falou, espera, deixa eu só acabar as minhas partidas Tipo assim, almoçar, ela não quer nem comer, ela só quer jogar Então assim, eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá, porque não tá dando, sério, não tá dando Amor, chega? Chega que eu vou começar agora Não, chega de jogar Oi, por quê? Porque cê tá jogando o dia inteiro já Impostou! Amor, eu tô falando sério, vamos dar um chegazinho Ó, é tipo assim, dependendo do que você for fazer, cê vai deparar um pouco Eu preciso fingir que eu tô fazendo essa pesca aqui, ó Tá, cê precisa fingir, cê não Ok, gente, se alguém já apertou o botão Tá, deixa eu te falar, muito legal, tal, você jogar Já jogou bastante todos os dias, não foi? Todo dia cê joga, não é? Sim, inclusive eu joguei com a galera do Instagram até quase meia noite Sério? Aham E deixa eu te perguntar, por que você não quer fazer mais nada da sua vida a não ser jogar? Porque jogar, gente, esse jogo é maravilhoso, ele é perfeito, ele é todo incrível e é isso Então vamos fazer o seguinte, cê para, a gente vai ali, almoça, entendeu? Assiste um filmezinho Não Que tal? Eu vou jogar com a galera, só que tá muito cedo ainda Que eu não vou colocar o código do meu Instagram Mas daqui a pouco eu vou jogar com eles e ponto Tá, e aí que hora cê vai parar? A hora que eu estiver com fome Cê não tá com fome agora não? Não, na verdade eu comi um hambúrguer de manhã com batata frita e eu não tô com fome Cê acha que tá certo? Cê tá se alimentando mal, sabia? Não tô não Por causa desse jogo? O jogo vai começar, eu preciso de concentração, meu bem Aí se eu ficar falando, não vai dar Ah, se eu ficar falando, não vai dar Não, tipo assim, eu preciso jogar, sabe? Cê tá ficando com um pouquinho de fome, não tá? Eu tô com sede, na verdade Mas cê não tá com nada de fome? Mais ou menos Entendi Tenho, eu acordei cedo Cê não quer parar de jogar aí pra comer, não? Não, eu queria uma, bastante água, na verdade, eu tô com muita sede Ah, então peraí, vou te ajudar com isso agora Amigo, eu já volto Ela quer água, né? Eu já fiz isso várias vezes, né? Que eu ofereci uma coisa pra ela, pra ela poder parar de jogar No Minecraft foi a mesma coisa Então assim, vamos ver se dessa vez ela aceita Vou pegar no copinho descartável, tá? Só pra não ter que lavar depois E, meu amor Água geladinha direto da geladeira Você não sabe o que eu tô querendo, eu tô tentando encontrar uma sala Vem cá Vem cá, pegar Me dá Não, vem cá, pegar Isso Vem, calma Isso Me dá, amor O jogo vai começar Pronto, pronto, pronto Vem cá Segurei Segurei Toma água aqui fora Eu sou tripulante, alguém vai me matar Amor Não, não era pra você tomar água e jogar, não Amor Oi Dá pra você sair? Se eu não fizer test que a gente vai morrer Tá, amor Mas vamos parar de jogar só um pouquinho Já te dei a... Aqui, eu não vou te dar mais Olha lá Olha o que você fez Acabou Monstro Agora você pode vir aqui tomar essa água Não, eu sou um zumbi que tenho que fazer test que ainda Você é fantasma, meu amor Isso não é zumbi E se eu desligar o Wi-Fi? Não consegue, não Reportaram o meu corpo Se eu desligar o Wi-Fi, você não consegue jogar mais? Foi o Laranja Foi o Laranja Eles não vão te ler Eu sei, mas eu sempre falo Que quando a pessoa, outro fantasminha vem, ele fica lendo uma coisa mensal Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou fechar essa tampa desse nó Não, meu bem, eu preciso jogar Amor, chega de jogar A minha população inteira vai morrer se eu não Tá, você já não vai jogar com a galera do seu Instagram? É, mas eu que gosto de jogar com a galera Por que que por enquanto, então, você não me dá atenção E na hora de dar atenção pra galera do Instagram, você dá atenção pra eles? Eu tô na hora de dar atenção pro Among Us Aí depois vai ser a hora de dar atenção pra galera do Instagram do Among Us E depois... A minha hora? De noite? Não, você só vai me... Saber que é comigo, né? Mas também, me deixa assim Não, você vai ficar o dia inteiro jogando Among Us E eu só vou ter sua atenção de noite? Sim O pessoal podia voltar rápido Você acha que eu mereço isso? Não, fala comigo, você acha que eu mereço isso? Que peraí que eu sou um olho antes que é um insuspeito Foi o Laranja Gente, mas foi o Laranja Você não viu que foi o Laranja? É, vi Foi o Laranja Não sei, velho, não sei o que eu faço Eu consegui tirar ela dali Né? Com um copo de água Então, eu posso tentar tirar ela agora com, sei lá, um biscoitinho Se eu tiro ela com um biscoitinho Jogo o biscoitinho pra cá Ela vem buscar E aí eu vou lá, corro e fecho a porta Ela não vai conseguir jogar mais Vamos ver se vai dar certo Porque agora tem que ser assim Não é maldade Mas é o único jeito dela largar o Among Us Entendeu? Então vamos lá Amor Olha aqui Olha o que temos aqui Biscoitinho de chocolate Ótimo pra matar aquela fomezinha que você tá E jogando Among Us Eu vou só fazer esse aqui, ó É só esse Tá, faz só esse aí Vem cá, pega Vem Biscoitinho, vem Mas eu sou um fantasma Vem cá, pega o biscoitinho Me dá logo pra ver Nossa, tá muito tempo fora Amita, pula Cala Vai lá, vai lá buscar Nossa, você jogou Cadê a chave daqui? Cadê a chave? Cadê a chave? Fechei a porta Sinto muito Fechei a porta e eu não vou abrir Olha ela tentando abrir Para Para de tentar Ih, amor, voltou o céu impostor Amor Abre, meu bem Calma Respira Não Calma, amor Nossa, você vai ficar jogando o dia inteiro mesmo, então Não vai me dar atenção Ah, já mataram outra pessoa, só que eu não vi Ah, então tá Então você vai fazer? Tô saindo De casa Não, tô indo passear Tudo bem Tudo bem? Então tá, eu tô indo, eu não sei que horas eu vou voltar mais Tá bom Talvez eu nem volte mais hoje Tudo bem Talvez eu só volte semana que vem Nossa, eu vou ter muito tempo pra jogar Amor, eu tô falando que eu tô saindo de casa E eu não vou voltar E eu não tô falando pra onde eu tô indo O que que tem? Olha lá, alguém foi ajeitado Eu preciso vencer Eu não vou pra ninguém ir Eu tenho uma tripulação pra ajudar Eu tenho um task pra fazer Tripulação Aqui, ó, na navegação, inclusive, tem uma task Ai, de novo Amor, eu não quero saber como funciona esse jogo Que que ela fez esse? Esse do fiozinho Amor Nossa, sinceramente Galera, não Pelo amor de Deus Não tem como, velho Não tem como Ela não para de jogar Não, eu já não sei mais o que que eu faço Eu posso chamar ela pra passear Eu posso chamar ela pra vir comigo Pera, pera Amor, amor, amor Vamos passear comigo? Onde você quer ir? Quer tomar sorvete? Então vamos, vem Eu não quero sair daqui Não, vamos lá Olha lá, ó Outro copo Amor, vamos pra praia Agora Vamos dar dúvida Vamos pra praia agora Agora eu posso conversar com a dúvida Agora que eu posso Você quer ir pra pra praia? Agora, nesse exato momento Você ama praia? Acho que não Amor, praia Eu não quero Sabe praia? Eu quero jogar Tá, mas praia Vamos comigo Mas eu queria jogar Nossa, amor Eu tô te oferecendo uma viagem pra praia Você não tá aceitando? Pois é que, assim O jogo tá muito bom Olha lá O Ciano matou na minha frente Ame, viu? Sabe quem era o Ciano? Eu não sabia quem era o Ciano Então vamos fazer um trate Você quer que eu jogue com você? Você quer muito que eu jogue junto com você? E a gente fica jogando o dia inteiro? Então por hoje você vai ter que me dar atenção E você só vai jogar agora De noite ou amanhã Mas aí eu jogo com você Mas você vai jogar o dia todo comigo? Posso Posso jogar o dia inteiro Sem parar com você Mas hoje eu quero pelo menos uma atençãozinha Pra gente ver um filme É um trato justo Eu tenho que pensar nessa foto Mas você não vai me falar pra eu sair? Não vou falar pra você sair Ó, ó Inclusive vou fechar Perdeu Perdeu o jogo Perdeu o jogo Já foi desconectada da sala Mas Nosso trato foi fechado Trato feito? Trato feito! Agora sim Vem cá Vem cá Eu não queria ir também Agora você vai ter que me dar sorvete Oh, meu Deus do céu Eu consegui tirar ela da mangás Agora eu tô triste Você queria que eu ficasse Ué, você tá me trocando pela mangás? Você tá triste porque você não tá comigo? Eu não posso jogar no computador? Nem no celular É Exatamente Deve ficar comigo agora Eu quero ficar com você Galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu consegui Deixar esse bebêzinho comigo Hum Lindeza Então é isso, galera Ó Esse vídeo foi mais pra mostrar mesmo Que eu estava indignado Porque ela estava me trocando pelo a mangás Se ela voltar pra mangás Eu volto aqui pra gravar pra vocês Tá? Se ela voltar pra lá Enquanto eu estiver, por exemplo, tomando banho Ou se eu der uma cochilada Ela for voltar pra gravar Eu mostro pra vocês Só que eu vou mostrar lá no meu Instagram, tá? Arroba Brenner Mariano Me segue lá Então é isso, galera Não esquece de deixar o like aí no vídeo De se inscrever no canal se você não for inscrito Pra você não perder nada do que eu posto Eu posto vídeo de aqui todos os dias pra vocês Fechou? Então é isso Um beijo Dá um beijo, meu amor Que eu vou finalizar pra gente assistir um filmezinho Beijo Tchau Uh Tchau 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 Tchau